Tô, dali, tó, tó, rei! Estou prontu! Té! Olá, amiguinhos! Hoje nós vamos aprender a como desenhar e pintar! Se você ainda não é inscrito, clique no botão vermelho aqui embaixo. Deixe o seu joinha e ative o sininho para ver vídeos novos todos os dias. Deixe o seu joinha e ative o sininho para ver vídeos novos todos os dias. Que divertido! Ativar só para a velocidade da Tia Nessa! Para pintar esse desenho, você pode usar tinta guache, lápis de cor, giz de cera ou canetinha. Que desenho legal! É tão fofinho! Dá vontade de libertar! Oba! No final tem uma animação surpresa! Uau! Que desenho legal! Ele é tão fofinho! Ele é tão fofinho! Tem que apertar! Tinta guache, galera! Tinta guache, para a velocidade! Tinta guache, para a velocidade! Tá quase acabando! E... Tcharam! Pronto! Uhul! É longe a mesa!